Está entre as pautas prioritárias da Câmara um projeto de lei que cria mecanismos de compensação ao produtor rural pela preservação vegetal e também pela manutenção do patrimônio natural de sua propriedade. A proposta cria mecanismos capazes de mensurar o valor da floresta nativa que for preservada. O autor do projeto de lei é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Zé Silva. Obrigado, Egeno. Um abraço a todos. Deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a criação do patrimônio verde que é criada na sua proposta. Bem, o patrimônio verde é a reserva de vegetação nativa que todos os produtores rurais brasileiros têm, que varia de 20% a 80%, dependendo da região do nosso país. Nós somos o único país do mundo que o produtor rural, o seu patrimônio privado, ele tem que deixar uma parte que presta um serviço para toda a humanidade, não só para nós brasileiros, que são as reservas das propriedades, as áreas de preservação permanentes, os parques, as reservas também de proteção ambiental. E a partir desta reserva, dessa vegetação que ele tem, já que o Brasil tem a segunda maior cobertura vegetal nativa do mundo, a gente calcula o volume que tem e cada 10 metros cúbicos desse valor gera um título, um título comercializável em bolsas de mercadoria. Então, ele parte do pressuposto de pagar o produtor, é, na verdade, colocar em prática o serviço ambiental que o produtor presta, sem precisar de recursos nenhum do governo, não multa e nem impune o produtor rural, mas incentiva, porque coloca o dinheiro diretamente ali na conta do produtor rural. E um dos pontos mais fundamentais que o Brasil tem dificuldade, que é da consciência ambiental, da fiscalização, você imagina que nós teremos aí mais de 5 milhões de proprietários rurais que têm as reservas legais de suas propriedades, que serão os guardiões do meio ambiente. E um outro ponto muito fundamental, com este meu projeto aprovado, fica muito claro que o Brasil exatamente não precisa derrubar mais nenhum palmo, nenhum árvore, para continuar competitivo, já que a árvore de pé, especialmente no bioma amazônico, no Cerrado, na Catim, na Mata Atlântica, ela dá muito mais resultado para o produtor rural, que é o produtor rural preservador de floresta, do que se ele tirar essa floresta para plantar outra lavoura. O Ministério da Agricultura é que vai ordenar e o Ministério da Economia garantir que isso vire um produto importante da bioeconomia brasileira. Agora, deputado, já estava previsto no Código Ambiental, que é de 2012, essa compensação pela manutenção das florestas, dessas áreas que seriam prioritárias. Isso não foi adiante? As pessoas reclamam que não houve o resultado esperado, não é isso? Tem alguma diferença? Qual a diferença da sua proposta? Sim, na verdade, eu comecei esse trabalho em 2011 e foi aprovado no Código Florestal uma emenda minha que definiu crédito de carbono. Então, isso virou uma commodity, mas os países, especialmente da União Europeia, colocaram uma barreira que não tem tecnologia universal para mensurar o crédito de carbono. Aí nós fizemos uma coisa mais simples, o crédito floresta. Então, por isso que a diferença é essa. Eu estou colocando na prática o Código Florestal e tem também o artigo 41 do Código Florestal, que não foi regulamentado, que dá, inclusive, parâmetro para que esse projeto meu do Patrimônio Verde passe a funcionar na prática. E está tão na prática, por exemplo, o Estado Amapá já implantou um projeto como esse, já tem alguns bancos, a Federação Brasileira de Bancos, Bolsas Internacionais, a Companhia de Valores Mobiliários, todos já opinaram, reconhecem o projeto. Inclusive, alguns bancos brasileiros já aceitam esse patrimônio verde, esse crédito floresta, esse título, como garantia de financiamentos. O governo também vai aceitar como a compensação de dívida, compensação ambiental. Então, é um produto muito mais simples e muito mais fácil de colocar na prática. Já tem certificadores internacionais. Então, na minha visão, é o projeto que o Brasil vai dar o maior salto na economia verde. Ele não trata só de preservação ambiental, mas trata de economia. E só a União Europeia, para você ter uma ideia, até 2050, para equilibrar ali as emissões de gás de efeito estufa com a preservação, tem um trilhão de euros para comprar esses títulos que o Brasil será o maior vendedor. Inclusive, eu queria que o senhor falasse também do pequeno produtor. Já que eles têm uma área menor de cultivo, como é que eles podem ser beneficiados também por essa proposta? Esse patrimônio verde, no meu projeto, ele é o mais democrático possível da economia. Se você tem um hectare, você vai ter o círculo referente a um hectare. Se você tem 50 hectares, então, de acordo com a propriedade, você vai ter mais ou menos títulos para comercializar. Mas tem um ponto muito fundamental. As comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, quilombolas, que têm os seus territórios ali, que terão que ser preservados, até pela questão da história, da valorização, eles receberão por vender, por prestar esse serviço ambiental, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. E só para você ter uma ideia, o cidadão comum, é possível ele calcular a sua pegada ecológica, e ele pode entrar lá e comprar, na bolsa de mercadoria, um, dois, três ou títulos, para ele compensar o que ele causa de gases de efeito estufa. Como uma grande empresa, uma fábrica de aviões, qualquer outras grandes máquinas pesadas, também poderá comprar o volume que tem para equilibrar ali a sua economia, que chama carbono zero, em relação aos gases de efeito estufa. Então, para mim, é o projeto mais simples, mais moderno, e a melhor lei é essa, que é simples e execuível. E eles estão, os mecanismos, eles estão dentro da agenda 2030, que a ONU prevê também, para a preservação ambiental? Sim, esse meu projeto, inclusive, já foi apresentado na Conferência Mundial do Clima, que aconteceu em Paris, que é a COP25, então, está contemplado nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, está também nos seis projetos prioritários, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou um grupo de parlamentares, para analisar os projetos que sejam mais estratégicos, e com perspectiva de ter maior consenso de aprovação no Congresso Nacional, para o Brasil fazer um gesto para o mundo, e garantir também a competitividade dos produtos brasileiros, mercado internacional, então, esse projeto, ele atende a questão da sustentabilidade, da bioeconomia, o Brasil, vai ajudar o Brasil a cumprir suas metas, que ele estabeleceu na Conferência Mundial do Clímer, que aconteceu em Paris, depois, de Madri, que é a COP25, então, vai ajudar o Brasil também a cumprir seus compromissos, compromissos em relação à preservação ambiental. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos sobre a proposta aqui, em palavra aberta. Eu que agradeço, um grande abraço. Eu conversei sobre a compensação para o produtor rural que preservar a sua área plantada com o autor da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. E antes de me despedir, eu tenho um aviso importante para você que nos assiste. O canal de atendimento telefônico da Câmara dos Deputados tem agora um novo número, ganhou mais um zero. Agora é 0800 0619 619. Pode anotar. E pelo Disque Câmara, você pode apresentar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e também solicitar informações sobre as atividades da Câmara. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das nove da manhã até as sete da noite de segunda a sexta-feira. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí